Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Sueli e você está no meu canal Sueli e Suas Plantas. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Para você que já me segue aí, muito obrigada. Você que não conhece o meu canal aí ainda, seja muito bem-vinda. Te convido a você a se inscrever no meu canal, apertar o botão do joinha. E se você gostar do meu trabalho, se inscreva no meu trabalho, por favor. Curte bastante, compartilhe, comenta, ajuda o meu canal a crescer. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a minha coleção de suculenta no ovo. Eu cultivo essas mudinhas na casca do ovo. A casca é furada, ó. Eu furo ela com furadorzinho, né? Ou com araminho, você pode estar furando. E quando você... Ela... Você pode deixar aqui. Se você não quiser trocar ela, colocar aqui, é como se fosse um vasinho seis. Ela se dá muito bem, ela enraiza, ela fica bem compacta. E quando você quiser trocar ela de vaso, é só você quebrar a casquinha e retirar. Ela tá bem... Faz o torrãozinho certinho aqui, como se fosse um vasinho seis. Olha que linduzha. Não é uma coisinha mais fofa? E são todos furados, ó. Olha que coisinha mais linda. Fofuxo, né? Lindo demais. É, a gente ajuda o meio ambiente e faz uma suculentinha muito linda. Aí dá para você estar pintando. Eu não pintei as minhas, porque eu tô sem tinta. Eu ainda não fui comprar tinta. Tomei sem dinheiro. Aí eu fiz é o natural mesmo. Mas você pode estar pintando. Pintando, fazendo... Pinta ela, faz umas bolinhas, faz uns trabalhinhos. Aí depois você recorta a caixinha. Aquela caixinha de plástico que vem, né? Eu tenho mais plantada ali, mas hoje eu vim mostrar essas quatro. Aí você pega a caixinha, caixinha de plástico, né? Que vem com os ovos. Aí você recorta e deixa ele dentro. Porque se você deixar ele assim, ele tomba, né? Aí aqui ele já fica no apoio do natural dele mesmo. Olha se não é uma fofuxa. Se não é a coisa mais linda. Eu fico encantada com tanta belezura. Olha que coisa linda. Muito linda mesmo. Comenta aí o que você achou, o que você acha do meu trabalho. Aqui a gente é simples, a gente é meio caipira, a gente é simples. Mas é na simplicidade que a gente vai fazendo as nossas coisas. A gente vai reciclando, vai fazendo as nossas coisinhas. Plantando, inovando, usando nossa criatividade. E vamos pra cima. Mas é isso aí, meu povo lindo. Se inscreva no meu canal, você que não se inscreveu ainda. Curte aí meus trabalhos, comenta. Se você gostar, se inscreva aí. Dê uma forcinha pro meu canal. E hoje nós vamos ficando por aqui. É... Que Deus abençoe. Muita vida de cada um de vocês. Seus trabalhos, seus projetos, seus sonhos. E gratidão por você ter ficado comigo até agora aqui. E fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. E até o próximo vídeo aí, se inscreva no canal.